Música Alunos de um curso profissionalizante de administração irão participar até quinta-feira de treinamento jurídico ministrado pelos profissionais da Assembleia Legislativa. Juan Souza é um dos estudantes. Para ele, essa é uma oportunidade única de conhecer de perto os trâmites jurídicos da ALAP. No começo todo mundo ficou muito feliz, agitado, né? Surpresa, pô, a grande Assembleia, todo mundo bem agitado. A gente veio aqui e a gente espera adquirir um bom conhecimento, já que são pessoas importantes. E a gente está só bastante ansioso para conhecer essas pessoas, né? E adquirir todo esse conhecimento que veio de surpresa para a gente. A gente realmente não esperava que ia fazer uma pesquisa assim, pesquisa de campo, como o nosso professor disse. Então é isso, a gente está muito feliz, ansioso para saber quem vai ser os nossos professores de hoje. O treinamento acontece no mini plenário Lindoval Alcântara. A turma foi acompanhada pela professora Caroline, que explicou que essa visita monitorada será um marco na formação desses futuros profissionais da administração, já que a turma está justamente no módulo de práticas jurídicas. Ela também aproveitou para agradecer o acolhimento que a ALAP deu a todos. Essa experiência aproxima mais ele da nossa realidade, do mundo jurídico. Eles são alunos entre 15 e 18 anos, que estão fazendo cursos de práticas jurídicas. A maioria são aspirantes a bacharais em direito, então isso vem despertando neles esse interesse pelo curso, pela vivência jurídica. Então é muito importante eles estarem aqui e vivenciar, ouvir de um procurador. Eu tenho certeza que eles vão sair daqui muito inspirados a participar e a futuramente estar aqui, trabalhando, estudando e eu fico muito feliz, muito grata pela oportunidade deles estarem aqui e poder participar de tudo isso. O grupo foi recebido pelo consultor-geral da ALAP, Antônio Pantoja, que afirmou que essa é mais uma visita de alunos ao Poder Legislativo e que a ação faz parte da aproximação do Legislativo com a população. O presidente Aline Serrão tem essa visão que o Poder Legislativo tem que ser sempre aberto ao público prova disso a nossa sessão itinerante no estado do Amapá todo. Eu já aproveito para convidar as pessoas para a sessão itinerante em Porto Grande dia 30 e em Ferreira Gorma dia 31. E a vida desses jovens aqui prova que o trabalho está dando certo. Eles vão passar três dias aqui com a gente e nós vamos mostrar como funciona o Poder Legislativo e quem sabe um dia um deles não vai estar aqui, assumindo nosso lugar, sendo deputado, deputada. E isso é que é importante, é a Assembleia com as portas abertas para a população.